Galera, iniciar a semana mil graus, vou essa semana inteira ensinar para vocês só os macetes das chaves de braço, fica ligado. Cara, olha só, Jiu Jitsu é estudar. Olha essa posição aqui. Poucas pessoas conhecem essa variação de laço, uma única variação vai sair quatro formas completamente diferentes de fazer a Miró. Olha só, estourei a pegada, em vez de laçar aqui, eu vou laçar aqui. Certo? Não tem problema ele estar com pegada, porque nessa fuga minha de quadril, eu tenho muita pressão para estourar a pegada dele e jogo para cá. Aí nessa hora eu solto o laço, o braço dele está preso, eu travo ele aqui, o cotovelo está em cima da mão da outra mão dele. Na verdade, o outro braço dele me ajuda a finalizar ele. Já pegou. Vou fazer o outro lado. Lacei pela anaxia. Certo? Joguei o pé na axila, joguei para o lado aqui. Está vendo? Olha a outra mão dele aqui. Dá para ver, Marcelo? Sim. Ó, então a alavanca que faz, ó, ele já bateu. Essa é uma. A outra, eu vou jogar, certo? Vou vir puxando, vou apoiar o pé aqui no tatame e vou chutar. A hora que ele cai, eu peguei o laço. Outro ângulo aqui, Tiago. Ó. Um. Vou vir puxando, ó. Firma o pé no tatame e chuta. A hora que ele cai, eu pumo. Outro armilho. De novo. Olha esse que toca, ó. A hora que eu jogar lá, o cara já sabe que eu vou fugir para ali, né? Ele já pegou a malandragem que eu já peguei duas vezes. Uma eu já finalizei de vez, outra eu rastei e finalizei. Então, ele está esperando eu ir para lá. Agora eu não vou. Do jeitinho que eu laço, ó, empurro o joelho e puxo o braço. A hora que ele vai caindo, eu acompanho ele, cai no armilhote. Fazer para o outro lado. Ó. Lacei. Ó, empurro o joelho e puxo o braço. A hora que ele cai, eu subo junto. Pego o braço. Terceira, né? Agora, olha a quarta. Ele já ficou meaca ali, que eu raspei e peguei o braço, né? Só que agora eu não vou para lá. O pé já ficou na axila dele. Eu só passo a estracar e pum. E olha a outra mão dele onde está. Presa. Tira a mão, tá? Não sai. Não tem nem como ele se defender. Galera, lembrando vocês que eu tenho um curso completado. São quase 40 vídeo-aulas. Só de chave de braço, cara. Tudo quanto é posição. Tudo quanto é guarda. 100kg. Montada. Quatro apoio. Tem uns armilhote sinistro. Nas costas tem um armilhote usando a lapela top. Tem armilhote na guarda de lapela. Para todo lado armilhote. Eu vou deixar esse curso completasso, com acesso vitalício, durante toda essa semana que a gente vai estar trabalhando chave de braço aqui no canal e no Instagram por apenas R$ 70,00. É só clicar no link aí da descrição e adquirir o teu. Pois. Prêmios. Prêmios.